Bom, no vídeo anterior a gente falou sobre a notação assintótica, né? E eu não comentei sobre tempo naquele vídeo, porque eu queria deixar bem claro que notação assintótica é algo que a gente pode falar em cima de funções. Nesse vídeo aqui a gente vai misturar a notação com o tempo, né? Mas eu não falei isso no vídeo anterior porque eu queria evitar esse erro aqui que vocês podem ver em muitos lugares. As pessoas falando que notação O é de pior caso, ômega é de melhor caso e teta é de caso médio, tá? E isso não é verdade e eu posso provar para vocês porque a gente no vídeo anterior usou a notação O, teta e ômega na mesma expressão, 5Tn mais 3T. E veja que essa expressão é muito parecida com a expressão de pior caso da busca linear que eu mostrei antes, tá? Deixa eu contar o segredo aqui, eu precisei regravar alguns vídeos e antes esse era exatamente o tempo da busca linear. Mas se você voltar no vídeo anterior e trocar 5Tn mais 3T por 7Tn mais 8T, vai funcionar muita coisa do mesmo jeito, né? Enfim, a gente consegue usar as notações em qualquer expressão. Então, por exemplo, o melhor caso na busca linear é 12T. Olha, para a expressão 12T, o que a gente consegue escrever sobre ela? Ela é teta de 1, ela é O de 1, ela é O de n, ela é O de n ao quadrado, ela é ômega de 1, né? E não consegue escrever ômega de outras coisas, né? Porque ela já é constante aqui. Sobre a expressão de caso médio, 7Tn sobre 2 mais 17T sobre 2, o que a gente consegue dizer sobre ela? Olha, ela é O de n, ela também é O de n ao cubo, ela também é O de n log n, ela é ômega de n e, portanto, teta de n, né? Ela também é ômega de raiz de n, ela também é ômega de 1, né? E sobre 7Tn mais 8Tn, 8Tn, né? A gente consegue dizer as mesmas coisas que a gente disse antes. Ela é O de n, O de n ao quadrado, O de n log n também, também é ômega de 1, ômega de raiz de n, ômega de log n, certo? E teta de n. Por que que essa confusão ocorre, então? Ela não é injustificada, né? Ela ocorre por causa do seguinte, como a gente já comentou antes, se T de n é o tempo do algoritmo em qualquer entrada, então, T de n é maior que o tempo de melhor caso e é menor do que o tempo de pior caso. Então, se você consegue descrever um tempo, um limite inferior para o tempo de melhor caso, uma função f de n aqui, veja que você consegue fechar essa expressão, né? E esse f de n também vai ser um limite inferior para o tempo de qualquer entrada. O que que é um limite inferior no tempo de melhor caso? É você conseguir descrever que o tempo de melhor caso é ômega de alguma coisa, certo? Por outro lado, se você consegue descrever um tempo, um limite superior no tempo de pior caso, então, você consegue dizer que ele é menor do que uma certa função. Você também vai conseguir fechar essa expressão e vai conseguir dizer que, olha, qualquer entrada também é limitada por essa mesma função. E o que que é um limite superior no tempo de pior caso? É um limite dado pela anotação O, certo? Então, é bastante útil você ter um limite em O, né? No tempo de pior caso, porque aí você consegue aproveitar esse limite para o tempo de qualquer entrada, e é bastante útil você ter um limitante em ômega para o tempo de melhor caso, porque aí você consegue aproveitar ele no tempo de qualquer entrada, tá? Então, é por isso que, em geral, essas coisas aparecem e se misturam, né? Mas não é verdade, só lembrem disso, né? Se você fixar o pior caso, você consegue usar qualquer notação nele, tá bom? Então, veja, eu consigo falar que a busca, a busca linear tem tempo de pior caso ômega de log n, consigo. Mas eu não consigo falar que qualquer entrada vai ser ômega de log n, né? Porque o que eu estou conseguindo quando eu digo que a busca linear tem tempo de pior caso ômega de log n é fazer essa expressão aqui, né? Tempo de pior caso é maior ou igual a uma constante vezes log n. Isso é verdade. Mas isso não me garante que isso vai ser válido para qualquer expressão, tá? Então, por mais que eu consiga usar a notação ômega no tempo de pior caso, muitas vezes ela não vai ser útil, tá? Porque eu não vou conseguir extrapolar e usar isso para qualquer entrada. Bom, mas o foco desse vídeo aqui é a gente misturar, né? Tempo de execução com notação assintótica. Porque a gente não vai ficar calculando as expressões de tempo contando detalhadamente os passos básicos, escrevendo essas expressões que tem o t no meio e ver se vai contar mais um t ou menos um t. Isso é muito trabalhoso. Isso não é algo que a gente vai fazer, tá? Então, no resto do curso, a gente vai olhar para um algoritmo e a gente quer fazer uma análise rápida do tempo dele usando notação assintótica, tá? Então, por exemplo, eu quero olhar, eu vou olhar para a busca linear, bater o olho nela e falo, olha, esse laço aqui ele vai executar no máximo n vezes. Porque o i começa no 1, vai no máximo até n. Talvez ele até execute menos. Mas por causa disso, eu já consigo dizer, olha, a busca linear é o de n. Então, quando eu falar que a busca linear tem tempo o de n, o que eu estou dizendo no fundo é qualquer instância de entrada que eu passar para a busca linear vai ter um tempo descrito por uma certa função e essa função é o de n, né? Falar só isso vai resumir tudo isso que eu estava falando antes, tá? Só que a gente não vai ficar escrevendo essa função específica, né? Eu não vou escrever aqui que é 5, t, n, nada disso. Então, eu posso dizer que a busca linear tem tempo o de n porque o laço executa no máximo n vezes e o corpo do laço leva tempo constante para ser executado. Então, eu sei que o laço executa n vezes, mas só tem essa operação de incremento aqui dentro, né? É uma operação que leva tempo constante. É 2t, ok? 2t é θ de 1. Então, cada vez que eu executar vai levar tempo constante são n vezes eo de n, né? Se eu tivesse, por exemplo, um for aqui, um para, né? Que fizesse o meu laço com certeza ser executado n vezes, aí eu poderia trocar isso aqui e falar que ela executa θ de n, tá? É o caso, por exemplo, da busca binária. A gente consegue olhar para a busca binária rapidamente, não tão rapidamente, né? Porque a busca binária a gente tem que fazer uma continha para descobrir de onde sai o log. Mas a gente consegue dizer que o tempo da busca binária é θ de log n. Porque qualquer caso, qualquer entrada que a gente passar vai ser por aí na ordem de log n que vai executar. Eu não consigo, então, usar a anotação θ para falar do tempo da busca linear como um todo. O que eu consigo, por exemplo, é dizer que a busca binária, a busca linear, aliás, tem tempo θ de n no pior caso. Então, aqui eu explicitei, olha, o pior caso dela, fixa. Qual é a expressão de tempo que descreve o pior caso? Aquela expressão de tempo eu consigo dizer que é θ de n, certo? Então, é diferente aqui que eu disse a busca como um todo, aí eu só consigo dizer o de n. Aqui eu fixei, que é o pior caso. O pior caso eu consigo dizer que é θ de n, tá? Então, a gente vai agora ver um exemplo completo de solução de um problema para discutir tudo isso de uma vez, né? e ver a notação assintótica sendo usada também, tá? Então, eu tenho um novo problema aqui que é soma em vetor. Então, a gente recebe ainda três valores, um vetor de tamanho n e um inteiro k. O que eu estou esperando de sair, né? É um par de posições i e j com i diferente de j, tais que a soma desses dois elementos é k. Caso eles existam, né? Ou então o par menos 1 e menos 1 se não existirem esses dois elementos. Tudo bem? Então, aqui o nosso vetor está armazenando apenas inteiros, né? E aí, por exemplo, se eu recebo essa entrada, então, esse vetor aqui e o valor k igual a 10, uma solução possível para essa entrada aqui é as posições 2 e 5, certo? Porque os elementos ali 6 e 4 somam 10. Teria outras soluções aqui? Teria, por exemplo, 6 e 8, porque 9 mais 1 é 10. O importante é você encontrar algum par, tá? A saída aqui só está pedindo um par. Se a gente recebe por outro lado k igual a 2, a resposta aqui vai ser menos 1 e menos 1, porque não existem dois números que somam 2, né? Eu não posso escolher o 1 duas vezes porque eu estou pedindo duas posições diferentes aqui, certo? Então, a resposta para esse aqui pode ser 2 e 5, né? E a resposta para esse tem que ser menos 1 e menos 1. Ok, então, a gente vai sempre tentar desenvolver as nossas soluções dessa forma. Primeiro, entende o problema. Cria instâncias, né? Não tenha preguiça de ter um papel do seu lado para criar instâncias para ter certeza que você entendeu o enunciado do problema, certo? Segundo passo, vamos tentar criar um algoritmo. Como? Bom, uma primeira coisa que a gente pode fazer é será que algum outro problema conhecido já pode ajudar? Tentar reaproveitar coisas que você já viu, né? Outra coisa que a gente pode fazer é usar alguma técnica que a gente ainda não viu mas vai ver no decorrer do curso. Tem algumas técnicas específicas que podem eventualmente ajudar a resolver um problema. Ou pensar em alguma coisa nova mesmo. Criar um algoritmo do zero para o seu problema. Depois que você criar o seu algoritmo verifica se ele está correto. Não adianta você continuar daqui se o seu algoritmo não estiver correto. Não tem por que calcular tempo de algoritmo se ele nem estiver correto, né? Uma vez que ele está correto aí sim. Verifica qual que é o tempo dele. E aí depois de tudo isso de ter um algoritmo que está funcionando que tem um certo tempo de execução você ainda tem um passo extra que você pode fazer que é perguntar se não dá para fazer melhor, né? Você de repente pode ter criado um algoritmo que é O de N à quinta. Então por definição beleza, ele é eficiente porque o tempo de pior caso dele é um polinômio. O N à quinta é um polinômio, né? Mas N à quinta ainda é muito ruim na prática, né? Será que você não consegue criar algo que é N ao cubo? N ao quadrado? N? Será que você não consegue usar uma outra técnica? Um outro problema que você não percebeu antes? Será que você não consegue usar às vezes uma estrutura de dados para te ajudar a melhorar esse tempo? Então é sempre legal você ter esse instinto de perceber se não dá para fazer algo melhor, né? Então isso aqui acaba virando um loop, né? Você cria um algoritmo verifica se ele está correto verifica o tempo dele será que não dá para fazer melhor? Volta e tenta criar outro e assim por diante. Bom, e com relação ao nosso problema aqui será que não tem algo que a gente já viu que dá para ser reaproveitado? porque no fundo isso aqui também é um problema de busca, né? Só que agora eu estou querendo buscar por duas posições ao invés de uma única, né? Então a gente começa a fazer alguns testes aqui, né? Então, por exemplo nessa entrada que eu estou querendo encontrar dois números que somem 10 quando a gente vai tentar resolver a gente olha aqui para o 3 e a gente procura será que não existe um 7 aqui? Porque a única forma de você somar 10 tendo um 3 é se um 7 existir, né? E um 6 será que eu consigo usar esse 6 aqui na minha solução? Bom, para ele somar 10 com alguém tem que ter um 4, né? No meu vetor Então, uma vez que eu tenho um número fixo por exemplo um número aqui na posição i a única forma de eu ter um outro número que some k é se eu tiver o valor k menos a i em alguma posição j, certo? Então, fixado um valor a i eu tenho um número específico para procurar é k menos a i Bom, mas buscar por um único número aí eu sei resolver esse problema eu já sei resolver, né? Então, o primeiro algoritmo que eu pensei aqui a ideia dele é essa eu vou variar olhando cada posição do meu vetor e vou procurar o complemento da soma dele, né? Então, se eu estou olhando para a posição j eu vou procurar pelo elemento k menos a j, tá? E é justamente o que esse pseudocódigo está fazendo Então, veja primeiro eu descrevi a ideia para vocês e agora eu estou mostrando o pseudocódigo sempre lembre de fazer isso descreva a ideia e depois você mostra o pseudocódigo, tá? Então, para cada posição j possível do meu do meu vetor, né? Busque use a busca linear porque a gente já sabe que ela funciona para buscar pelo elemento k menos a j, tá? Aqui suponha que você alterou a busca linear para ela não ficar acessando o campo chave já que o nosso vetor só tem um inteiro, né? Então, a gente pode simplesmente olhar para a posição a i mesmo a j, tá? Sem ter que acessar um campo chave mas é possível alterar a busca para ela continuar funcionando, certo? A nossa busca a gente sabe que ela vai devolver o menos um ou algum número, né? Se ela devolver um número que é diferente de menos um ela encontrou k menos a j Eu só estou tomando cuidado de ele tem que ser diferente do mesmo do índice que eu estou olhando, né? Então, o índice i que eu encontrei o valor não pode ser o mesmo índice, né? Eles não podem ser o mesmo índice Se for esse o caso então devolve i j, tá? Se eu terminei de olhar para todas as posições do meu vetor e eu não encontrei nenhum elemento esses dois elementos aliás, que se somam e dão valor k aí eu posso devolver menos um e menos um, tá? Então, este algoritmo está correto? Terminei de criar o algoritmo a primeira pergunta é ele está correto? Ele vai funcionar sempre? Então, veja que na hora de explicar como ele funciona eu tomei o cuidado de explicar por que eu coloquei esse i menor esse i diferente de j, né? A gente já sabe que a busca linear funciona então isso ajuda bastante porque eu sei que ela vai devolver menos um só na hora que realmente não existir, né? Então, a gente pode se aproveitar de já ter provado que a busca linear funciona para explicar por que que esse aqui funciona Claro que formalmente a gente deveria fazer uma invariante de laço, certo? Então, eu vou assumir que ele está correto sim O nosso foco aqui é o tempo então vamos responder essa pergunta aqui de forma mais certinha Qual é o tempo de execução desse algoritmo? Então, a gente olha aqui que tem um laço, né? Ok Esse laço é certo que ele vai executar de 1 até n, né? Porque o j está valendo de 1 até n de 1 em 1 unidade Não, não é verdade que o laço vai executar n vezes porque pode ser que ele execute a linha 4 em algum momento Mas, então, é garantia que a linha 1 vai executar no máximo n vezes Então, o meu laço vai executar no máximo n vezes Quanto custa uma execução do meu laço? Custa o tempo da busca linear, né? E mais esse teste que é constante Bom, uma chamada da busca linear leva tempo O de n A gente já discutiu isso também Então, uma chamada da busca linear é O de n Quantas chamadas na busca linear eu vou fazer? No máximo n chamadas Então, qual é o tempo de execução desse algoritmo? O de n ao quadrado E aqui, de novo, né? Eu estou explicando para vocês por que é O de n ao quadrado Quando você vai escrevendo um exercício você tem que detalhar um pouquinho mais Então, você escreve qual é o tempo desse algoritmo? É O de n ao quadrado porque o laço executa no máximo n vezes e uma execução do laço leva tempo O de n, né? Aí, com essas informações é fácil observar que é O de n ao quadrado Veja, então, que a gente não consegue dizer que o tempo aqui é θ de n ao quadrado Porque se eu disser que o tempo é θ de n ao quadrado o que eu estou dizendo no fundo? Qualquer instância do meu algoritmo vai levar um certo tempo aí a gente consegue descrever esse tempo numa função e essa função é n ao quadrado é θ de n ao quadrado Então, não é verdade que qualquer instância vai levar tempo θ de n ao quadrado Imagina que os dois elementos que eu estou procurando estão nas duas primeiras posições Esse algoritmo vai levar tempo constante Essa instância específica vai levar tempo constante Então, não são todas as instâncias que executam em tempo n ao quadrado A gente consegue também dizer que ele é θ de n ao quadrado no pior caso Então, quando a gente coloca essa informação extra de que eu fixei o pior caso aí eu consigo dizer algo mais específico sobre ela A próxima pergunta então é Será que não dá para fazer melhor? Será que não dá para fazer alguma coisa em tempo O de n log n? O de n? Talvez um problema que a gente possa perceber nesse algoritmo aqui é o seguinte Imagina que você está procurando um certo valor k e em algum momento o seu j vale 3 No momento que o seu j vale 3 a gente vai procurar pelo valor k menos a na posição 3 Certo? A gente vai, em particular olhar para a posição por exemplo, a7 Será que o que está na posição 7 é igual a k menos a3? E a busca vai fazer porque a busca vai olhar para todas as posições do seu vetor principalmente se ela não encontrar o valor que a gente está procurando Mas o nosso j está incrementando aqui então em algum momento esse nosso j vai valer 7 Certo? E a gente vai estar fazendo a busca então pelo k menos a7 Em algum momento a sua busca linear também vai verificar se é na posição 3 que eu tenho o valor k menos a7 Então a gente está olhando aqui para o mesmo par que é o 3 e o 7 é o mesmo par Só que a gente está olhando para ele mais de uma vez Então dá a impressão que se fazer desse jeito está fazendo com que a gente gaste mais tempo porque a gente está olhando para um par mais de uma vez Então eu posso fazer uma variação desse algoritmo que não vai usar agora o algoritmo da busca linear e vai ter a garantia de estar olhando para um único par uma única vez Então eu vou fazer o i variar de 1 até n menos 1 e eu vou fazer o j variar de i mais 1 até n Então com isso com essa construção a gente está sempre criando parzinhos i e j onde o i é com certeza menor que j e portanto diferente E isso está me fazendo criar o parzinho uma única vez E aí eu vejo diretamente olha para esses dois valores soma eles e verifica se isso dá k Também não vou formalizar a corretude desse algoritmo mas a gente pode tentar convencer o nosso ouvinte de que ele está correto fazendo essa análise um pouquinho mais cuidadosa de olha e observe que isso está criando cada par uma única vez e está criando todos os pares não é possível deixar nenhum par de fora dessa forma aqui Ou a gente pode fazer a formalização correta usando o invariante de laço Mas de novo é um algoritmo tão simples se você for criar uma invariante de laço que certamente você vai gastar muito mais do que tentar só convencer o seu ouvinte de que isso está certo Parte 2 Qual é o tempo de execução desse algoritmo? Então uma análise rápida que a gente faz aqui é a seguinte O primeiro laço aqui então vai executar no máximo n vezes porque o i está variando de 1 até n menos 1 e ele vai sendo incrementado de 1 em 1 unidade A gente executa o segundo laço para cada vez que o laço externo executa Este laço aqui o j está variando de i mais 1 até n Então também no máximo n valores diferentes o j vai assumir Certo? Então esse laço interno também vai executar no máximo n vezes Certo? Os testes Esse teste aqui leva tempo constante Então uma execução do laço interno leva tempo o de n porque ele executa no máximo n vezes e só tem coisas constantes lá dentro dele Só que esse laço interno executa no máximo n vezes Então o tempo de execução desse algoritmo é o de n² Isso é uma análise rápida que a gente faz Então a gente olha para esses dois verifica que as variáveis estão crescendo de 1 em 1 unidade o laço externo executa no máximo n vezes o interno também Mas se a gente fizer uma análise um pouquinho mais cuidadosa a gente pode perceber que falar que o laço interno executa no máximo n vezes pode ser bem distante da realidade dependendo do valor de i Imagina que o seu i vale n menos 1 O laço interno vai executar uma vez Então dizer que ele executa no máximo n vezes pode ser um chute muito alto Então não está errado dizer que ele é o de n² por causa do que eu falei Mas vamos verificar se fazendo uma análise um pouquinho mais cuidadosa eu não consigo melhorar esse tempo Então veja para cada valor de i quantas vezes o laço interno executa? Ele executa n menos i mais 1 mais 1 vezes Então essa é a quantidade de valores de uma execução do laço interno Só que isso está acontecendo para cada valor de i variando de 1 até n menos 1 Então o resultado desse somatório me diz quantas vezes tudo está sendo executado Em particular ele está me dizendo quantos valores o j assume na execução toda Então se a gente resolver esse somatório a gente vai ter uma ideia do custo de execução porque todo o resto é feito em tempo constante Então tem o somatório de i variando de 1 até n menos 1 de n menos i que é a mesma coisa que o somatório de i variando de 1 até n menos 1 de n menos o somatório de i variando de 1 até n menos 1 do i E aí este somatório aqui o resultado dele é n vezes n menos 1 e esse segundo somatório aqui a gente tem como resultado n vezes n menos 1 sobre 2 e a conta então dá também n vezes n menos 1 sobre 2 ou n ao quadrado sobre 2 menos n sobre 2 Então veja a gente observou quantos valores diferentes o j assume n ao quadrado sobre 2 menos n sobre 2 A gente observou também que a quantidade de valores diferentes que o j assume é diretamente proporcional ao tempo que esse algoritmo leva porque essa linha 3 por exemplo ela é executada uma vez para cada valor diferente que o j assume e a linha 3 é a que mais é executada durante o algoritmo ela é executada em todas as iterações dos dois laços tá então se eu conseguir contar quantas vezes a linha 3 executa eu sei qual é o tempo de execução do meu algoritmo ele é da ordem de n ao quadrado certo porque essa expressão n ao quadrado sobre 2 menos n sobre 2 eu consigo dizer que ela é ela é teta de n ao quadrado ela descreve o pior caso do meu algoritmo né então se eu consigo limitar o pior caso do meu algoritmo superiormente por n ao quadrado eu consigo limitar qualquer caso por n ao quadrado tá então esse tempo de ordem n ao quadrado vai continuar valendo eu não consegui melhorar com essa análise que aparentemente ia ser mais justa tá bom mas é sempre interessante a gente tentar fazer a análise mais justa possível e eu continuo com a pergunta então será que dá para fazer melhor aparentemente esse aqui é o algoritmo mais direto que a gente consegue fazer e a resposta é sim dá para fazer melhor e eu não vou mostrar nesse vídeo mas com as informações que a gente já viu até agora talvez você consiga pensar nessa solução também mas dá para fazer um algoritmo que tem tempo de pior caso melhor do que n ao quadrado E aí